O lema de nossa campanha é a Universidade Pública Compromisso com a Sociedade. Sabemos que hoje a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, está vivendo uma crise sem precedentes. Política, financeira, institucional. E nós precisamos fazer ações concretas para reverter esse quadro. Nós vamos atuar em diversas áreas. Na área acadêmica, na pesquisa, no ensino de graduação e pós-graduação, na formação contemporânea atual, nos diversos setores de extensão à comunidade, na nossa missão de atendimento à comunidade na área de saúde. Nós precisamos atuar efetivamente para fazer com que a Unicamp volte a ter o protagonismo que sempre teve. Para isso, precisamos utilizar melhor os recursos que a sociedade investe na gente. Precisamos ampliar as fontes de recurso que recebemos também. Precisamos ter uma transparência completa em nossas ações. E assim, desenvolveremos a Universidade que todos nós queremos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto